Música A Comissão de Direitos Humanos da Alerje reuniu nesta sexta-feira no auditório da Casa representantes dos governos federal e estadual, organizações sociais e poder judiciário para debater a situação dos refugiados e imigrantes no Estado. De acordo com a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro, o objetivo do encontro foi ouvir as demandas e compartilhar ações e projetos que garantam políticas públicas a essa população. De acordo com ela, é função do poder legislativo articular esses debates para melhorar o acolhimento e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade. Pensar políticas de abrigo, pensar o acolhimento, essa recepção, mas também a inserção, ou seja, a permanência e a adequação à sociedade brasileira, perpassa pelo debate de trabalho e renda. E considerando os últimos casos que envolvem publicizações de trabalho análogo à escravidão, vinculado ao refúgio e à migração, o próprio caso do Moïse, de alguma forma também é um caso de precarização da relação do trabalho, afinal o assassinato dele é decorrente de uma tentativa de cobrar um trabalho prestado, cobrar o valor pelo trabalho prestado. Então a gente entende que há muito o que se debater. Por isso ela é chamada de casa do povo, essa casa de leis, porque cabe ao poder legislativo juntar esses setores e gestar políticas públicas possíveis para superar essas questões. A professora Érica Sarmiento, que é coordenadora do Laboratório de Estudos de Imigração da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, destacou que é fundamental que a sociedade reflita sobre a diferença no tratamento dado aos refugiados. Segundo ela, os estudos mostram que negros, mulheres e imigrantes de países africanos estão muito mais suscetíveis a um trabalho semelhante à escravidão ou humilhante. E por isso é muito importante avançar em políticas públicas que deem escolha e possibilidade de formação e acesso ao mercado de trabalho formal a esse grupo. O fenótipo do imigrante é um fato muito relevante na hora de conseguir emprego. Então você tem imigrantes muito qualificados, inclusive com pós-graduação, que vão trabalhar no serviço doméstico, que não é nenhum problema para o imigrante. O imigrante precisa sobreviver e é um trabalho como outro qualquer. Mas como, por exemplo, o serviço doméstico é tratado no Brasil? Como as pessoas tratam uma mulher considerada negra ou de fenótipo indígena trabalhando um trabalho doméstico ou que as pessoas considerem um trabalho braçal, sem qualificação? Como é que isso é tratado no Brasil? Por exemplo, a importância da UERJ de ter vagas remanescentes para refugiados. Eles têm que estudar, eles têm que revalidar os seus diplomas para que eles possam ter inclusão no mercado de trabalho e possam decidir onde eles querem trabalhar. Se eles querem trabalhar de garçom, de serviço de limpeza, ok. Mas se eles querem trabalhar na formação deles, pletear uma vaga na formação deles, eles têm esse direito. Então, assim, a pessoa tem que ter o direito de escolher. Dona Ivone viveu na pele a realidade dos refugiados negros no Rio de Janeiro. Ela é mãe do congolês Moïse, que foi espancado até a morte ao cobrar sua diária de trabalho. E contou que essa é uma dor que não passa e uma luta eterna por justiça. Ela também lembrou que, infelizmente, o que aconteceu com o filho dela acontece com muitos outros e pediu ajuda às famílias de refugiados, principalmente pela dificuldade da língua. A gente se ajuda a todo mundo para pergurar a justiça do Moïse, porque está lá, claro, tudo, tudo, não tem nada para pergurar. Aí a gente está pedindo também com todo mundo para chamar a taxa com o imigrante, refugiado, porque se começou assim, eu acho que se o Moïse não foi assim. Aí a gente está pedindo com todo mundo para chamar a taxa com o refugiado, para chamar a taxa com o imigrante, porque tem muito que está sofrendo igual a do Moïse. O haitiano Bob Montinardi, presidente da Rede Marrom, destacou que o caso Moïse deu luz a essa triste realidade dos refugiados no Brasil e destacou que a rede vem ajudando no enfrentamento das barreiras culturais e nas questões trabalhistas, culturais e no atendimento de quem precisa. No caso do Moïse teve muitas mídias, muitas defenso, muitas instituições, abraça a causa. Então isso faz um baúlio e faz acordar a sociedade para entender o nível de racismo, o nível de xenofobia, o nível de falta de respeito pela vida das pessoas. Temos uma equipe que faz regularização para imigrantes e refugiados de todos os países e temos a questão pedagógica, capacitação. Tem um lado cultural também, é onde a gente coloca esse imigrante como protagonista, onde eles oferecem, eles mostram o que eles trouxeram para cá, seja através da música, da gastronomia, da arte na geral, porque o assim imigrante tem muitas coisas para somar, para agregar na sociedade brasileira também. Com o objetivo de avançar nessa pauta e construir políticas a nível nacional, o deputado federal Henrique Vieira informou que, assim como a lei estadual da deputada Dani Monteiro, ele já protocolou um projeto na Câmara para também garantir a reserva de vagas ociosas nas universidades a refugiados no Brasil. Para ele, esse trabalho em conjunto do Legislativo é fundamental para que esses e outros avanços alcancem a todos. Ter mandatos de referência, poder articular junto avanços no âmbito estadual, avanços no âmbito federal, acho que isso é fazer uma boa prática parlamentar. Então a gente encontrou no mandato da deputada Dani Monteiro uma referência em direitos humanos e proteção dos refugiados. A partir desse diálogo, pegamos um bom exemplo aqui da LERJ e estamos levando para o Congresso Nacional. Acho que isso qualifica nossa prática parlamentar e defende muito os interesses do povo do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto